Partes do corpo, estas também são rapidinhas. Isto aqui, para ver? Olhos. Alguma pessoa que não vê esta? Seria. Seria um homem? Seria. E no plural? Seria dois homens? Seria. Duas mulheres? Serias. Pronto. Aquela que não vê de um olho e do outro, sim? Normalmente te dão uma palavra, é viroio. Viroio? Sim. Pronto. E o que tem? O que tem o olho assim meio virado? Ah, é... Sim. O que é? Trásbico. Não tenho visto. Estrábico. 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 Sim. Pronto. Esta pele que tapa o olho quando fechamos? Sim. Quando fechamos. Não me lembro agora não. Palpa. Sim. Pronto. Se uma palavrinha solta, na verdade interessa mais o que é a pronúncia do que é a própria palavra. Sim. É palpa. O pontinho preto que está no meio do olho, que é o que capta a luz? Sim. Como é que chama? Não sei. É. A menina, a pupila... Se chama-lá menina, mas eu não sei se é mesmo o pontinho, talvez a mim. Pronto. É para morder? Os dentes. Os dentes. Os dentes. E um dia o dente vai... A engiva. A engiva. Isto aqui é uma? Mão. E as duas? Mãos. Estes são os... Dedos. Os dentes. E o nome deles lembra? Uh, talvez não. Pronto. E alguma canção que tinham para os miúdos? Sim, tinham, tinham e até sim aqui com as coisas. Também tinham, mas não... Não lembro. Pronto. Esta parte é essa. Algum sei, não é? O pontinho dinho, mas muitas vezes talvez não me digam a certo. Eu não me digam. Pronto. Mas é o midinho? Sim, o midinho. Depois é o pulgar. O pulgar. O indicador. O indicador. Ou... O anulário. O anulário. Ah, sim. E estas aqui não são. Não sei. O meio. Talvez são bem dentro. Nós la chamamos corazón. Mas... Aqui deve ser o meio. Pronto. Mas não importa. Aqui em baixo. Esta parte aqui. Aqui? Não. De uma lembrada é para lá metronelas. O que é? O fundo. O baixo não é assim. Pode ser chubaco. Chubaco dizem sim. Chubaco dizem sim. Chubaco dizem sim. Sim. Dizem muito isso. Mas é outra palavra. Outra palavra. Pronto. Não... Sim. Ah, está aqui. O que escreve com a mão esquerda? Ou trabalha com a mão esquerda? Esquerda. Pronto. O que cuida da nossa saúde? Médico. É o médico. Pronto. Já estamos quase no final. Nomes de parentesco. Um homem e uma mulher casam. Depois tem? Filhas. Se é um menino, eu? Filho. Se é menina? Filha. Dois meninos? Filhas. Quando uma mulher está esperando um filho, está? Grávida. Grávida. Depois, uma família. Vamos lá. Os pais. Estou eu e tenho vários? Filhos. Não. São filhos também dos meus pais. Ah, irmãos. Irmãos. Se são meninas, são? Irmãs. Se é apenas um menino, é o meu? Irmão. E se é uma menina? Irmã. Pronto. O pai do meu pai é o meu? Tia. Não, o pai é o avó. E a mãe? Mãe e avó. E os dois são os meus? Avós. Avós. O filho do meu filho é o meu? O quê? Filho do meu filho. O filho é neto. É neto. E se é menina? É neto. E os dois são os meus? Netos. Pronto. Esta parte é meio chata, mas tenho que fazer. O pai da minha mulher é o meu? Marinho. Não. O pai é a sogra. Sogra. E a mãe? Sogra. E os dois são os meus? Sogros. Pronto. Um homem que caça com a minha filha é o meu? Gerra. E uma mulher que caça com o filho? Gerra. Gerra. Pronto. Esta pergunta aqui, claro. Sempre pergunto as pessoas da minha cidade como era antes o relacionamento entre os moços e as moças. Mas agora é muito novo, mas não tenho muita coisa para perguntar. Claro. Mas já aquela coisa de ir aos bailes e tal, ainda se mantinha o geno, a discoteca, onde é que vai a gente para se divertir hoje? A Bragança? Normalmente a Bragança, a Vodinha ou a Mosquita. Normalmente aqui na nossa zona, não é? Na Mosquita também tem alguma movimentação. Tem alguma movimentação. Mais do que na Vodinha. Agora antes, quando era novo, não. Era mais da Vodinha. Era mais da Vodinha. Agora acho que é mais da Mosquita. Pronto. E... Mas também pouca gente. Há gente, não é? Claro. Tem pouca gente. Onde foi a gente? Fui para Lisboa? Fui para França? Fui para... Falaram para Lisboa, França, em muitos sítios. É como lá, não é? Lá também, nessas aldeias havia... Por isso. Sim. As pessoas vão muito para Barcelona, para Madrid, para Alemanha também, para Inglaterra. Pronto. Vamos ver. A primeira parte do dia, quando ainda não se vê o sol. Não dá para ver o sol. Mas já tem alguma claridade? Como chama? Amanhecer. Pronto. Depois é? Amanhã. Amanhã. Boas tardes. Noites. E antes da noite. Isso é também quando tem assim. A noite de cedo. A noite de cedo. A noite de cedo. Está bonita. É assim como está agora. Como está agora, não é? A noite de cedo. Tchau. Tchau.